Olá turminha, tudo bem? Vamos dar continuidade na disciplina de estudos amazônicos, segunda avaliação. Nosso primeiro tema foi sobre o extrativismo na Amazônia. Nós vimos algumas situações desenvolvidas pelas sociedades indígenas, também o momento da chegada dos europeus, como era desenvolvida a questão do extrativismo. Extrativismo é tudo aquilo que você retira da natureza, a questão das drogas do sertão, a questão da retirada do pau-brasil. Enfim, tudo isso nós vimos sobre essa questão da extração de recursos da floresta Amazônia no período colonial. E hoje nós vamos trabalhar a questão da agricultura. No período da extração, os índios, que foram as primeiras sociedades a se desenvolver na Amazônia, eles trabalhavam na questão da coleta e da caça. Eles eram coletores e caçadores. Quando se tinha um lugar peixe, água, caça, frutos, aquela sociedade permaneceria ali naquele local. Mas com o fim desses recursos, esta sociedade iria buscar outros lugares para poder assim sobreviver. Então, eles eram conhecidos como nômades. Nesse momento da agricultura, nós temos uma outra sociedade. A sociedade sedentária. Ou seja, ela permanecia em um local com o desenvolvimento da agricultura. Não se sabe ao certo hoje em dia como se deu o local onde se deu o desenvolvimento da agricultura. Mas, segundo alguns estudos, na Mesopotâmia, no Egito, lá em História, que estudamos, lá se desenvolveu as primeiras sociedades agrícolas. E se tem relatos que as mulheres, nossas saudosas mulheres, elas desenvolveram a agricultura. E hoje em dia a agricultura ela está aí no mundo atual, desenvolvida, tecnológica e assim por diante. Mas nesse momento, nesse primeiro momento aqui, nós iremos trabalhar de que forma a agricultura se desenvolveu na região amazônica no período colonial. Então, aqui, conforme seguindo a nossa portila, lembrando que já trabalhamos na primeira avaliação ainda quando estávamos no modo presencial, capítulo 1 e capítulo 2. Na segunda avaliação, nós estamos trabalhando no capítulo 3. Já trabalhamos o extrativismo na Amazônia, agora vamos adentrar na questão da agricultura. Aqui nós iremos ver a fase pré-história-tárdia. Então, são fases que foram trabalhadas, elaboradas pelos arqueólogos, pesquisadores, estudiosos. Então, o que diz aqui? Desenvolve-se as culturas dos construtores de aterros artificiais em áreas inundáveis, tesos na Amazônia. Então, aqui, os indígenas, no período de enchente, o que eles faziam? Eles retiravam terra de um local e construíam uma montanha, vamos dizer assim, para melhor entendermos. Então, em cima dessa montanha, quando ela atingia uma certa altura, eles construíam ali as suas ocas, eles viviam ali durante a enchente, as inundações dos períodos que nós conhecemos na Amazônia. Nós temos os períodos de água grande, nós temos o período chuvoso, então isso até hoje acontece. Então, nesses primórdios, os indígenas desenvolveram essa questão desses tesos. Quando a natureza atingiu o período da diminuição das marés, aquele local onde eles tinham retirado aquele aterro, aquela areia, ele ficava um buraco. E com a diminuição das águas, ali, neste buraco, ficava um grande número de água. Além de água, ficavam também peixes, tartarugas, moluscos e assim por diante, na qual eles poderiam se alimentar destes, desta ação feita entre homem e a natureza. Continuando. A partir de vestígios dos povos antigos, que vestígios eram estes? Pinturas, sambaquis. Sambaquis, lá na sexta série, nós podemos trabalhar isto. Sambaquis. São restos de espinhas, moluscos, deixados durante anos por uma sociedade indígena. Como assim? Então, tudo aquilo que eles se alimentavam, eles jogavam em um certo local. Hoje em dia, nós não jogamos de forma organizada o nosso lixo. A gente põe numa sacola, põe na frente da nossa casa, o carro do lixo pega e leva, e leva para o aterro. Se hoje em dia nós podemos observar, os lixões, eles formam o quê? Grandes montanhas de lixo. Só que o quê? Eles são trabalhados, eles são manuseados ali. E assim mesmo acontecia com as primeiras sociedades indígenas. Eles tinham um local onde eles despejavam esses restos de animais, principalmente de peixes, molusculos, e com o passar do tempo, isso ia se formando também uma montanha. Só que não uma montanha de aterro, mas de molusculos, de restos, de alimentos. E isso se formava os Sambaquis. Continuando. Terra preta, aterros artificiais, que nós já vimos foram tesos. Então, os arqueólogos, pesquisadores, eles afirmam que havia na Bacia Amazônica uma vasta e diversa rede de sociedades indígenas, de acordo com o arqueólogo Eduardo Neves. Então, logo aqui embaixo nós temos arqueologia. É a ciência que estuda as culturas e os modos de vidas do passado a partir de análises de vestígios materiais. Então, através desta disciplina, desta área aqui de estudo, nós podemos hoje estudar os nossos ancestrais. Tá bom? Na nossa próxima aula, nós iremos trabalhar a cerâmica tapajônica e a cerâmica marajuara. Ok, turminha? Obrigado e até a próxima!